Trazemos o título A Contação da História com um recurso para a alfabetização, com as autoras. Eu, enquanto residente do programa Residência Pedagógica da Capes, em parceria com o Ergues, com a professora especialista, professora Daniele Pinheiro, da escola Lines Club, juntamente com a professora, doutora, coordenadora Edilma Machado Lima, fundamentando-se na Base Nacional Comum Curricular de 2018 e em autores como Felipeto e Amaral, dentre outros caracterizados por abordagem qualitativa do tipo revisão bibliográfica e relato das experiências vivenciadas enquanto residente pedagógica, com o objetivo de discutir as estratégias no processo de alfabetização na educação infantil, através do recurso da contação da história. Todavia consolidando novas aprendizagens, juntamente com a família, trazendo perspectivas que ficarão, além de recursos diferentes, as histórias para serem contadas. Outras surgirão recriadas, escritas.